Vem cá, olha, porque tem muita gente que é viciada daquele negocinho que põe no nariz pra desentupir o famoso descongestionante nasal. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, Alô. É perigoso, né? Usar muito. O problema é que a indicação do descongestionante nasal é muito restrita. A gente indicaria usar por apenas cinco dias. E o mais comum é a pessoa comprar um, dois, três frascos pra um uso crônico e ao invés de usar três vezes por dia, usa quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes. Por causa disso, o remédio começa a absorver no corpo das pessoas, levando a várias complicações por causa disso. Como assim o remédio absorve no corpo das pessoas? O remédio fica lá dentro? Isso. Não sai nunca mais? Não é eliminado pela urina, suor, nada? Não, ele é eliminado, ele é metabolizado. Mas o volume é tão grande que a gente absorve no corpo, então o efeito que deveria ser só uma gotinha pra ter um efeito local no nariz, começa a ter no corpo inteiro. Por exemplo? Esse remédio, as gotinhas mágicas, os descongestionantes, eles têm um efeito vasoconstritor. Os vasos do nosso corpo, eles fecham na presença da medicação. Quando ela absorve o nosso corpo, isso começa a acontecer no corpo inteiro. Como consequência disso, várias complicações são descritas, né? Arritmia, pressão alta, tromboses. Meu Deus, trombose, pode causar trombose? É. É um líquido. Tem gente que fala assim, ah, misturar água com sal e pingar também descongestiona o nariz. É verdade ou não? O água com sal é o soro fisiológico, né? O soro fisiológico seria uma solução que não irrita a mucosa do nariz e tiraria todas as impurezas que estão acumuladas lá. Diferente do descongestionante nasal. Ele tem esse efeito de murchar as estruturas do nariz, então a gente ganha mais espaço pra respirar. Mas o problema é que essa medicação, ela também irrita a mucosa do nariz. Então, se você tá usando essa gotinha pra tratar uma rinite, você vai aliviar um pouco o nariz trancado, mas tá causando uma rinite medicamentosa por causa disso. Meu Deus do céu. Quais são, então, os problemas do uso contínuo do descongestionante nasal? Isso. Então, essa colocação foi perfeita. Assim, o certo é usar, então, de uma forma bem curta, né? O uso contínuo começa a trazer como principal complicação a rinite medicamentosa. Então, a pessoa começa, se ela começou usando 3 gotas 3 vezes ao dia, ela começa a usar 4, 5, 6 gotas 3 vezes ao dia, depois 4, depois começa a aumentar cada vez mais. E aí começa. Daqui a pouco é jato no nariz, né? Horrível, né? Tem gente que usa muito. É isso mesmo. A pessoa viaja, como a gente falou, com o vasoconstritor. Ou se ela esqueceu, a primeira coisa que ela faz quando chega na viagem é parar numa farmácia e comprar o bendito do... Então, vicia. Vicia. A dependência, ela é tanto química, né? Porque dá o prazer de respirar um pouco melhor momentaneamente. Mas depois... E também causa uma... Por causa desse efeito, causa uma dependência psicológica também. E como é que faz? Pra quem tá viciado aí nos desentupidores de nariz, dos descongestionantes, como é que faz pra se ver livre disso? Porque a pessoa não consegue respirar, né, doutor Alex? E a pessoa sente falta. E aí? Aí eu gosto de dividir, assim, em duas etapas, né? A gente tem o nariz, que é o nariz externo, que é o que a gente tá olhando, e o nariz interno. O fato de uma pessoa ter um nariz grande ou um nariz pequeno, igual o de oriental, não interfere na respiração interna da pessoa. Certo. E por dentro, a gente tem várias estruturas que podem inchar, produzir pólipos, ter secreção contínua, como a sinusite, desvios septais. E essas estruturas, ninguém consegue identificar, a não ser o otorrinolaringologista. Quem tem esse vício do uso do vasoconstritor, do descongestionante nasal, tem que passar em uma avaliação pra tentar fazer o diagnóstico preciso do que tá causando essa obstrução. Na maior parte das vezes, o uso do descongestionante nasal é feito de forma errada. Vocês entenderam que ficar usando esse liquidozinho aí pra desentupir o seu nariz, você pode ter várias doenças. Pressão alta, trombose, que mais? Arritmia. Arritmia. Pode infartar? Isso seria uma consequência, né? Outra consequência descrita é o coração inchado, que a gente fala, né? O infarto diretamente, assim, não tem, mas como complicação das arritmias, da pressão alta, né? Trombose, pode ir. Mesmo aqueles descongestionantes que o pessoal fala assim, não, esse aqui é mais levinho, que tem uns aí no mercado, o pessoal fala, ah, esse aqui pode, esse outro é forte, esse é mais fraquinho. Todos. Eu não sei se eu posso falar isso, mas a comparação, não sei se a comparação vai ser infeliz, mas é mais ou menos a mesma coisa de falar do cigarro light e do cigarro normal. Tem gente que usa o light achando que tá fazendo menos mal, né? O descongestionante infantil, pediátrico ou do adulto, é claro que eles têm uma diferença de concentração, mas o uso crônico vai fazer mal do mesmo jeito, sem sombra de dúvidas. Então pode usar só um pouquinho, só quando estiver realmente precisando, toda hora não pode, que é perigoso. Isso. Eu gosto de falar assim, a rinite, ela não é só alérgica, né? As pessoas confundem um pouco, acho que quem tem rinite é só alergia. Existem rinites infecciosas, as virais, as bacterianas, medicamentosas e as alérgicas, né? Quando você tem uma rinite viral, aguda, que você tem 3, 5 dias de sintoma de nariz trancado, o descongestionante, ele vai aliviar um pouco, pelo menos na hora de dormir. Quem consegue dormir com o nariz trancado? Roncando, acordando com boca seca, né? Difícil, né? Duro, hein? Duro, né? Não. Fica a dica então, tá bom? Doutor, muito obrigada, querido. Deus abençoe, tá bom? Obrigado. Obrigado.